começar a passar a escova o ponteiro tem que começar a passar a escova tem que dar o ponteiro no máximo o ponteiro tem que dar o ponteiro tem que dar vocês podem ver como vocês podem ver o cabelo estava molhadinho estava molhado agora ficou sequinho primeiro deixei o cabelo molhado eu tinha acabado de lavar o cabelo vocês podem ver está quentinho estava molhado agora deixei morninho agora está fresquinho o cabelo deixei molhado agora tinha lavado o cabelo agora fresquinho estava bem molhado eu passei a escova giratória aqui gira na potência máxima para secar já está sequinho mais uma vez e aí e aí e aí E agora, não tramejo. Nessa, mexo aqui. 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 Ó, ó. Pedi mais uma, ó. Pedi mais uma mexa. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Mais uma, ó. E aí, 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 ó.